Esse negócio de ciúme, quem quer trair, eu já falei, me ouvir aqui nesse canal, se a pessoa quiser trair você, ela vai trair você, tipo assim, numa hora que você nunca vai nem sonhar. Aí já compra um colar de diamantes, pra pedir desculpa. Quem tá sendo colado de diamante é a mulher cheia de diamante. Nossa, será que é por isso que os caras davam um colar de diamante? Deve ser. Porque é pra... Pra dar um segredo, né? É pra se desculpar pela amante. Eles já aprendem isso, que, ai, o homem é esse animal, e ele não consegue se segurar, e às vezes a esposa não dá conta do recado, ele precisa ir na rua procurar. Que recado é esse? É, é um recadinho, né? Geralmente é um recadinho, e eles acham que é um recadão, mas enfim. Oi, eu sou a Tata. I'm Shady. Oi, eu sou a Olive Oil. E nós somos o Drag Box. É, gata, mais um conteúdo nascendo neste canal. Gente, esses dias eu vi essa notícia de um avião... Ai, não gostei. Que? Que você tá vendo notícia com quem? Se você não viu comigo, com quem você viu essa notícia? Você não pode tá vendo notícia com os outros. Você é pra ver notícia comigo, que a gente é junto. É pra você fazer a coisa comigo. E desde quando você vê notícia? Porque você não quer. Eu te chamava pra ver notícia, você quer ver com os outros. Quem é esse boy que você tá vendo as notícias junto? Quem é este varão? É um boy aí que... Não, a resposta certa não é. O teu não existe, boy. É um muito interessado, né? Um amigo meu que é muito interessado em saber o que tá acontecendo no mundo. Porque ele não é alheio igual você. Eu não quero você com amizade. Com homem. Você é alheio à realidade do mundo. Eu não quero saber. Não quero você com amizade com homem. Não quero! Tá bom. Vai ficar querendo, então. Não, eu não quero. Eu vou ficar não querendo. Porque ele vai ficar não querendo. Gente, chegamos aí. Deixa eu falar. Ah, não. Porque a gente é essa atriz. Eu tava falando e você me interrompeu. Ai, tá com ciúme do holofote. Que tinha uma notícia de um avião que precisou pousar em outro lugar. Que não era seu destino final. Porque um casal começou a brigar no meio do avião. Podia muito me interessar, gente. A gente vai entender o que aconteceu, né? Com esse avião. Diz que foi caso de ciúme aí. Ai, a gente vai analisar hoje alguns casos de ciúme aqui nesse vídeo, entendeu? Porque ciúme, gente, pode parecer fofo. Pode parecer uma demonstração aí de carinho pela pessoa. Quem que acha isso? Fofo e carinho. Tem gente que acha. Nossa, pode parecer. E eu assim, gente, que é isso? Que mundo é esse? Tem gente que acha. O pai da Larissa Manoel, vocês tão doidos! Ninguém sabe nem quem é. Gente, sentir ciúme. Como não? Modern Family é uma das séries mais assistidas da atualidade. Do mundo. Quer dizer, dos últimos anos, né? Vamos pro vídeo? Vamos, põe aí o do avião. Eu quero ver. Já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. A gritaria foi na primeira classe. Era madrugada e havia pouca luz na cabine. Um passageiro gravou tudo. Você não acredita, eu tava brincando no avião. Uma mulher gritando. O avião já estava no ar fazia duas horas, segundo os passageiros. Gente, nossa, e reportagem tá no TikTok. Eu achei que era uma filmagem clandestina, uma coisa assim. E você, né? Muita gente fala que quem é rico tem mais classe, não briga, né? Super centrado. O povo na primeira classe fazendo um barraco. Ah, inferno. Pra você ver que não é isso que define. É esse povo que tem mesmo. É barriqueiro que não é. É esse povo que é mesmo, entendeu? Confusão começou quando o casal se desentendeu. Ela estava sentada na poltrona da frente e ele na de trás. Ai, ai, não pode. Porque, gente, uma coisa que eu não aguento também, uma coisa é você ir no cinema e gostar de sentar junto, querer sentar junto da pessoa. Agora, por exemplo, um avião. E eu não estou dizendo que é esse exemplo, mas tem gente que é assim. E digamos assim, não tem outra possibilidade. Vocês vão ter que sentar um na frente e um atrás. O povo não aceita. Quer estar junto o tempo todo, quer estar ali o tempo todo. Quem vê, tipo, a pessoa nem gosta da outra. Não está presenciando a outra. Nossa, mas assim, tem dinheiro pra comprar a primeira classe. Por que é que não comprou uma do lado da outra? Pois é. Critico mesmo. Às vezes foi a pessoa que comprou já pra ficar longe. Já não querendo ser perto. Já no intuito de ficar longe. No intuito de barbarizar. A briga ocorreu depois que o homem teria visto mensagens no celular da mulher. Ele pegou o aparelho e o quebrou com os pés. Passada. Foi. Gente. Que mensagem que ele viu. Ai, deve ter sido mensagem com algum outro homem, né? Vamos ver. Mulher se levantou e começou a gritar. As comissárias de bordo tentaram contornar. Olha, e ele ficou olhando. Ele ficou olhando pro celular dela. Se ele estava por trás, ele ficou olhando. Ai, que doença, gente. Esse negócio de ciúme. Quem quer trair, eu já falei. Meu velho aqui nesse canal, se a pessoa quiser trair você, ela vai trair você, tipo assim, numa hora que você nunca vai nem sonhar. Gente, e assim, digamos que fosse mensagem realmente comprometedora, não é o melhor local pra você ligar dentro de um avião, que você vai ter que passar horas dentro ainda, né? Porque, gente, qualquer coisa que acontece dentro do avião pode gerar ali um problema que coloca em risco a vida de todos os passageiros. Vai que, não sei, o povo começa a gerar um motinho lá dentro. Vai todo mundo pra um lado. É, aí desestabiliza o avião. Entendeu? O povo começa a querer defender. Nossa, pode gerar um caos, realmente. Ai, Jesus. Mas a mulher se recusou a se sentar e se descontrolou ainda mais. Mas olha aqui uma coisa. Ele não tá certo em quebrar o celular. Ninguém tá certo, na verdade. Tá todo mundo errado. Mas aí você se descontrola? Por que você não baixou o brilho do seu celular? É, se fosse trair, gente, tem que trair mais na surdina. Você tava traindo muito na cara. Nossa, sabe o que ela deve trair? É, mandando as mensagens, igual a Olive assistindo TikTok na cama de noite. Ela bota o brilho assim no máximo e bota o som de toda altura e fica assim, ó. Aí você tá mentindo que eu nem uso o brilho no máximo. Igual aqueles tiosão assim, ó. O piloto, então, decidiu fazer um pouso de emergência no aeroporto de Brasília às três da manhã desta quarta-feira. America Airlines não informou se vai processar o casal. O homem e a mulher foram liberados sem nenhuma punição. Gente, não é a America Airlines que tinha que processar, não. Todo mundo que tava nesse voo tinha que abrir um processo coletivo contra esses dois. Olha que inferno. Porque, gente, é uma viagem pra Nova York. Era pra Nova York? Não é daqui até Guarulhos, não. Que você pega um ônibus e chega em 40 minutos. É uma viagem de nove horas que custa caríssimo. Muita gente, às vezes, guardou o dinheiro da vida pra fazer a viagem. E aí, porque os bonitos resolveram brigar, tem que adiar toda a viagem. Tem um perrengue ali de parar. Depois tem que pegar outro avião. Tem gente que tem horário marcado. É, a pessoa tem um compromisso lá, sabe? Nossa, eu processava. Devia ter. E a causa ganha. Eu vou dizer aqui pra vocês, que eu não sou sempre essa pessoa que resolve os problemas, que traz resoluções. Devia existir... Não tem a caixa preta no avião, que é pra escutar tudo o que o povo fala? Devia ter a jaula preta. Que a jaula preta, que é... Em vez de ficar ali do lado da caixa preta, que no caso é a caixa laranja, né? Que a caixa preta é a caixa laranja. Mas aí a jaula seria pra botar os passageiros que estão causando. Tipo assim, ai, esses passageiros estão causando... Fica preso. Não, gente, tô brincando. Não é uma jaula de verdade. Acho que vocês vão me cancelar. Não é uma jaula de verdade. Mas tem um canto, a parte que abafa... Um canto que abafa. 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 Que aí as pessoas vão ficar lá dentro pra não precisar pausar o voo. É só colocar uma mordaça na caixa doida. Aí a pessoa não grita. Não, gente, mas eu acho que deveria ter... Nos voos deveria ter algum segurança, alguma autoridade. Ué, mas o comissário de bordo é a autoridade máxima dentro do... Da coisa do avião. E tu abarrava um paraquedas da pessoa e jogava pro lado de fora. Para, deixa eu voar. Vai... É, gente, tem que saber não fazer barraco dentro de um avião. Porque você pode estar colocando a vida de todo mundo em risco, tá? Fica aí o ensinamento, por favor. Deixa pra brigar quando chegar lá em Nova York. Ó, é muito mais chique brigar em Nova York. É, briga em dólares. É, aí já vai, aí já compra um colar de diamantes pra pedir desculpa. Quem tá tendo colar de diamante é a mulher, cheia de diamante. É, diamante. Vamos ver o próximo. Nossa, será que é por isso que os caras davam colar de diamante? Deve ser. Porque é pra... Pra dar um segredo, né? É pra se desculpar pela amante. Fica aí o questionamento. Ó, o próximo. Teve que mandar imagens da câmera de segurança para a namorada acreditar que a marca no pescoço foi por causa de um guarda-chuva. Ai, gente, olha, olha... Meu namorado me mandou essa foto e um áudio se explicando. Não. Quando a pessoa já tem que mandar uma foto na hora, de longe, pra já ir explicando, né? É porque a pessoa já é, ó... Já é a... A boblé é da cabeça. Loucura. Meu bem, só pra te avisar, fica tudo bem, tá? Tá tudo bem. Eu tava andando na nossa roupa e do nada. Um guarda-chuva bateu assim no meu pescoço com tudo, tá? Mas tá tudo bem. Eu tô vivo, eu sobrevivo, tá bom? Guarda-chuva. Tá. Tchau. Ai, Monilda. Você acha que se a pessoa fosse levar um chupão de verdade, ia ser no pescoço pra você ver? Ia ser ali no períneo. Não, ia... Ia ser um chupão... E ela ia te mandar foto? Parece. Ia ser um chupão no períneo, que você não ia ver. Um chupão assim dentro da coxa. Entendeu? Não ia ser no pescoço. Eu vou te mandar o vídeo, ver se você consegue. E ele rindo de nervoso já. Vamos ver o vídeo, se pega o guarda-chuva. Olha, lapada. De onde foi que saiu esse guarda-chuva, o homem? Coitado, gente. Ah, voou o negócio do guarda-chuva, ó. Gente. Passada. Agora você acredita em mim? Quando eu falei que era um guarda-chuva, era um guarda-chuva. Olha, ele rindo de nervoso, coitado. Gente, coitado, menino. Fica pena dele. Nossa, ela já falou, tá, tchau. Tipo assim, já deduzindo que ele tinha feito alguma coisa. E o pior é que às vezes o povo, ai, mas é brincadeira. Gente, tem gente que não brinca com isso. Tem gente que fica com ciúme de tudo. Tem um caso que eu vi, eu não sei se o Victor botou aqui. Mas que é a mulher que liga pro celular errado sem querer. E a mulher do cara fala, o que que tá ligando pro meu homem? Tá lá, 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 lá. E não tem, não sei, não tem, não sei quem é que não. Meu nome é Toninha, tá ligando pro meu macho. Olha aí minha foto, vê se você pode tá mexendo comigo. Tipo assim, a mulher já tava alteradíssima com raiva da pessoa. Era do Ambo. Não, era sério. Ah. Tipo, porque tem um povo que tipo assim, não pode nem ver uma ligação. Porque viu uma ligação de uma mulher no celular, já fica, quem é essa, lá, 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 lá. Não tem tipo assim, ai, a pessoa ligou errado. Tipo assim, ai, sabe? Então eu entendi. Uma mulher, eu fui ligar pra você. Ah. E liguei um número errado, um número diferente errado. Tá. Aí em vez de ligar pra você, caiu no celular de outra pessoa. Sim. Como já aconteceu no WhatsApp, o povo veio perguntar de filha, não sei o que. Sim. A pessoa que recebeu, viu, a esposa do cara viu, e já deu uma crise de ciúme na hora da ligação errada. Ah, aí ela, a esposa pegou o telefone e começou a xingar a pessoa, sendo que era errado o número. Sim. Entendi. Você acredita? Passado. Tem gente nesse nível, que não pode ver uma coisa assim. Agora, gente, aí a menina falou, ai, que relacionamento bosta, eu criei de ciúme. Ela, bota, nossa, a mulher tava alteradíssima. Se ela visse, a menina, ela dava uma surra, tipo, pra custo de nada. Coisa, né? Vamos ver o próximo. Ex-marido queima ingresso do RBD. Gente, eu acho que eu já vi esse caso na internet. É atual essa, hein? Que foi esses tempos, né, que vendeu ingresso do RBD. Vamos ver aqui. O que que ela chegou a contar pra nossa brilhante delegada, a Ingrid? Ela teve esse sonho prejudicado. Bom, gente, é basicamente o povo repetindo um vídeo de dois segundos e contando o que aconteceu no caso. Que isso aí eu vi na época. Que o cara tava com a mulher lá, aí eles terminaram e a menina tinha se esforçado. Você lembra o caos que foi pra comprar o ingresso do RBD aqui no Brasil, né? Foi bem concorrido, né? Nossa, deu briga na fila, deu escândalo. E aí terminaram e o cara simplesmente mandou pra ela um vídeo tacando fogo na boca do fogão do ingresso dela. Depois que terminou. Depois que terminou, ele mandou o vídeo pra ela. Uai, de vingança, que não queria ter terminado. Queimou o ingresso dela. Mas aí não é ciúme. Era ciúme do quê? Ai, deve ser ciúme. Vamos ver aqui. Ela foi indicado justamente por causa do ex-marido. Ela já se separou há seis meses do ex-marido. E aí, algumas mensagens de WhatsApp, ela recebeu, inclusive, o vídeo do próprio ex-marido, que é pai de um dos filhos dela. Tá vendo? Pai de filho já é, tipo assim, pai. Queimando ingresso. Nossa, gente, eu ia lá e queimava as cuecas dele. Queimava um computador, um Playstation 5, uma coisa assim, né? Mas foi só pela separação? Eu quero saber isso. Gente, a Oliveira é muito fofoqueira, que hoje eu fui perguntar pra ela o sentido de uma palavra. Ah, essa palavra, deu uma dúvida na minha cabeça. A palavra antiprofissional tá certo? Aí ela, por quê? Quem que foi antiprofissional? É, aí eu, não, eu quero saber se tá certo. Eu buguei ela. Quem que foi antiprofissional? Eu falei, bicha, ela é tão fofoqueira que ela quer saber. Ela quer saber porque alguém foi antiprofissional, ela tem que me contar. Até as fofocas que não existem, ela quer saber o que eu invente. Recebeu o vídeo dele mesmo queimando os ingressos. Ela, Marcão, passou uma noite e um dia na fila do estádio do Pacaembu. Nossa, eu sei que tem caos. Será que ninguém deu o ingresso pra ela, não, gente, depois de ver essa história? Ah, eu espero que tenha andado. Alguma marca, não sei. Eu espero que tenha andado. Coitada. Compra desses ingressos. Ela pagou 850 reais por esse ingresso e viu ele queimando justamente pelo celular. O ingresso e o cara queimou. Nossa, é um inferno, né? Gente, 850 reais no ingresso é muita coisa, né? Todo mundo que pode estar pagando e ela deve ter feito sacrifício pra comprar isso aí. Na hora, eu me senti, assim, destruída. Acho que essa é a palavra que mais me define, né? Ai, coitada, gente. Nossa. Justamente porque em uma das mensagens printadas por WhatsApp, ele escreve a seguinte frase e a Ingrid me confirma. Depois de seis meses de separação, ele diz assim, você acabou com a minha vida, agora eu vou acabar com a sua. Olha. Você sentiu? Olha, tá vendo, menina? Por isso. Foi bem isso. Eu lembro que na época também que saiu esse negócio, teve muito contexto. Foi, tipo assim, ele ficando chateado porque ela acabou com a vida dele que terminaram o relacionamento. Ai, por favor, meu filho. Vai pra uma terapia. Esse homem está queimando o ingresso dos outros, se toca. Você queimaria o quê da pessoa? Nada, gente. Terminou, acabou. Vai viver sua vida. Vai viver dois anos já. Tem gente que fica remoendo o passado pra sempre. Nunca vai pra frente a pessoa. Eu queimaria seu Macbook. Pra quê? Nada. Eu perguntei a pergunta, você queimaria o quê? Eu queimaria seu Macbook. Então você ia ser um doente igual esse homem? Não. Se tivesse uma arma na minha cabeça, queima uma coisa da hora e eu queimaria um Macbook. Nossa, realmente. Quem que ia pôr essa arma na sua casa? Você mesmo, né? Você mesmo. Coloca... Queima... O que você vai queimar da Olive? Aí... Ai, eu tô ativo. Mentira, gente. Só se for. Da Olive, eu só quero queimar o sentimento dela, a paixão. Nutrir essa paixão. Olha como ele é apaixonada. É. Seu cão. Vamos de próximo. Qual que é o próximo? O próximo contratou um detetive para seguir a própria amante. Ai, gente. Vamos ver. Ele tinha um caso com a secretária dele. Ele tinha dado uma... Eu sei porque... Ele me contratou para seguir ela. A amante dele. É. Ele não me contratou para seguir a mulher dele. Ele me contratou para seguir a amante dela. Amante. Amante dele. Ciúme da... Como é? Me perdi aqui, desculpe. Contratou para seguir a amante. Ou seja, ele já tinha uma amante e ele estava desconfiando da amante. Com ciúme da amante. Chique. Vê se eu dou de conta. Isso aí já é um inception. Nem ciúme da mulher, da amante. Gente, tem gente que é muito desocupada na vida, né? Aí eu lembro que ele tinha dado apartamento para ela. Ele tinha dado um carro, ela tinha vendido. Eu estava puto porque ela tinha vendido o carro. Depois a gente descobriu que ela vendeu o carro para dar para um cara. Como que nós descobrimos? Assim, eles iam viajar muito. E o que ele fazia para a mulher dele não descobrir? Eles ficavam em quartos separados. Tá. Ou às vezes num quarto um do lado do outro que tem aquela porta no meio, abre e entra. Cada um entrava, dava seu nome e pegava o quarto separado. E a mulher dele nunca desconfiou até talvez por isso. Sempre em quartos separados. Desciam no avião separado, assim, nada de mão dada. Às vezes cada um pegava um táxi para ir embora para a sua casa. Entendi. E ele acha que talvez seja isso que a mulher dele nunca desconfiou. E era um caso de muito tempo. A mulher nunca desconfiou porque ele sempre quis fazer tudo separado. Que mulher é essa? E por que a gente não pode dormir juntas nessa viagem nesse carro? E por que a gente não volta num carro só? Vem você e quem aí? Como assim, bebê? É tipo assim, eu e você... Não, ele viajava com a amante. Ah! Ele ficava em quartos separados da amante. Ah, eu achei que era com a esposa. Ah, bebê, com a amante. Por isso que ela nunca desconfiou. Porque ele nunca estava com a amante. Ele só ficava com a amante dentro do quarto. Ah! Que tinha aquela porta de entrada entre um e outro. Ah, entendi, entendi. Nossa, eu achei que era com a esposa. Nossa, que porra, burra. Nunca desconfiou. Eu tô prestando, mas é muita informação. Passa, é amante, é esposa, é terceiro. Tem um quarto, tem um carro que já vendeu. Tô perdi. Por causa dessa venda desse carro e esse dinheiro não tinha aparecido. Ele já tinha, né, questionado ela. Eu falei, ó, a gente vai ter que fazer uma campana. E vamos... Você tem acesso ao apartamento? Tenho. Vamos colocar escuta. Isso. Você põe um monte de escuta pra ele, né? Porque eu acho que tinha umas seis. Você põe em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Ele colocou. Tá. Ele saiu, o cara entrava. É mesmo? Era assim? Ele descia... Tinha um amante. E eu vou dizer pra vocês que tá certa. Porque você não tem negócio de tá cobrando de uma pessoa um negócio que você tá fazendo exatamente isso com uma pessoa. Tá maluco? Eu nunca vi cobrar fidelidade de amante. Eu, hein? Cada um. Nossa, e a maior hipocrisia do mundo, né? Cobrar fidelidade de amante. Por favor, meu filho. Eu não sabia se o cara tava indo lá, porque eu não tinha como saber. Por quê? Porque era um prédio único. E toda vez que ele saía, esse cara entrava. Eu desconfiei. Mas como que eu vou provar? Eu não tinha como filmar o elevador. O cara subirem descendo. Mas as escutas que eu tinha lá, iam entregar. E era isso? De que feito era. Era o cara de quando ele saía. E aí? Aí eu não sei o que fez. Entreguei pra ele. Aí a mulher também, ela não fez nada. Tipo assim, ai, a minha prova tá aqui. É até bom ela dar uma afastada, porque vai saber o que esse cara vai fazer. Vou ficar de fora dessa. Melhor ela só receber o dinheiro dela e seguir a vida dela, por favor. Vou ficar de fora dessa, gente. Ó, a próxima é o seguinte. Dona do Morro, por ciúmes, cortou o meu cabelo pra fazer o mega hair dela. Não, 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 não. Nossa, parece fake essa. Não, 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 não. Não, e eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês, que tem gente que às vezes a gente fala uns vídeos assim de histórias, né, né, pra eu ficar... Ai, essas histórias são fakes. Gente, se vocês olharem o comentário, por exemplo, do Convite Sem Noção, o povo fala muito que é fake. Vai nos comentários dos Convites Sem Noção. Tem gente doida que faz tudo. Pode, existe gente que mente, mas tem gente pra tudo, gente. Não duvido de nada. Poucas histórias que a gente vê aqui que eu duvido que aconteceu de verdade. Exatamente. A dona do morro, por ciúmes, cortou o meu cabelo para fazer o mega hair dela. O que é isso? Por 16 anos, os meus pais faleceram em um acidente de carro e eu acabei ficando sozinha, porque eu era filha única. Então, a minha avó e minha tia me deram a opção de ir morar com elas. A minha tia morava no morro e minha avó morava mais lá embaixo, sabe? Só que eu não queria morar com a minha avó. Como eu gostava muito da minha tia, eu acabei optando em morar com a minha tia. No começo eu estranhei bastante, porque era totalmente diferente da minha realidade que eu morava antes, porque minha tia morava no morro, então eu sempre via aquele povo passando com arma, eu sempre via aquelas meninas indo pro baile funk. E isso acabou gerando até uma paranoia na minha tia, que ela não deixava nem eu sair. E todas as vezes que eu saía, gerava aquele burburinho. Nossa, que menina bonita. Nossa, olha essa menina nova aqui no morro, olha. Sempre gerava aquelas conversas, sabe? E minha tia ficava desesperada, porque ela morria de medo que eu me envolvesse com algum rapaz que mexesse com coisa errada, ou que eu fizesse amizade com as meninas que também eram envolvidas nessas coisas, sabe? E aí, né, como lá era uma comunidade, todo mundo conhecia todo mundo, então começou aquela falatória. Até que chegou nos ouvidos da minha tia falando que os meninos todos estavam fazendo a aposta pra querer ficar comigo. E minha tia me alertou, olha, pelo amor de Deus, não anda sozinha, não sai em certas horas, porque tá todo mundo interessado em você e eu tô começando a ficar preocupada. A minha tia não tinha condições de morar em outro lugar, até porque meu pai e minha mãe não deixaram nada pra gente, né? Então ela não tinha condições de sair dali. Ali já tinha a casa dela, já tinha a vida dela e ela não ia me abandonar. Então ela pediu pra eu ter mais cuidado. Só que de todos os olhares que eu podia atrair ali, eu infelizmente atraí o olhar do dono do morro, do cara que mandava em tudo ali, sabe? E isso, assim, gerou um choque pra todas as meninas, porque o sonho de todas as meninas era ficar com esse cara. Só que ele era casado e eu era muito novinha, eu tinha 16 anos. Só que pode ser muito bonitinha e tal, então eu acho que isso talvez gerou aquele olhar nele, sabe? Porque eu era novidade ali no morro. Porém, não foi só o olhar dele que eu atraí. Por ele ser casado, eu acabei atraindo também o olhar da esposa dele. E ela sentia muito ciúme dele, ela era muito ciumenta. Todo mundo falava que a menina que se envolvesse com ele, ela mandava cortar o cabelo, ela mandava dar uma taca, enfim, sumia com a menina e eu ficava assim, morrendo de medo. Só que esse cara já tava totalmente ficcionado em mim, ele mandava gente na porta da casa da minha tia, mandava entregar as coisas lá na porta da casa da minha tia, sabe? Tipo, presente, flor, essas coisas assim. E eu não dava moral, gente, eu juro pra vocês que eu não dava moral. Porque na realidade eu tinha muito medo. Só que aí a esposa dele acabou sabendo, acabou descobrindo do que ele fazia. E aí ela ficou ficcionada em mim também. E aí ela fez uma armadilha lá, que ela mandou alguém me ligar, falando que eu tinha ganhado um sorteio pra cuidar dos meus cabelos. Os meus cabelos sempre foram assim, muito grandes, sabe? Eles sempre cresceram com muita facilidade. Olha que safada. Gente, a gente tá escutando a menina contar a história bem caladinha. Eu tô assim, querendo saber o que vai dar, porque eu tô achando tudo um absurdo. Eu precisava de uma hidratação e eu tava jurando que ia acontecer isso. Só que quando eu cheguei num local e na hora marcada, não tinha nada lá. E eu fui junto com uma menina que eu achava que também que era da minha confiança. Só que aí na hora que eu tava saindo, a menina falou, não, vamos entrar. Quando eu entrei, a mulher tava lá com uma faca na mão e várias outras meninas... Tem parte 2, não acredito. Jesus, eu tô passada! Gente, que história é? Parece um filme. Gente, menina, vende isso pra fazer um filme. Aí, como eu disse, quando eu fui saindo, a menina falou assim, não, vamos entrar, que é lá dentro. E aí eu achei que, tá, vamos entrar, né? E eu acabei entrando. Quando eu olho pra frente, a mulher que era esposa desse dono do morro... Eu sabia que era ela, porque eu já tinha visto ela passar várias vezes na porta da minha casa. Mas eu não sabia que ela tava arrumando nada pra mim. Aí, quando eu olho, ela tava lá, em pé, com uma faca na mão, e me olhando e rindo. E várias outras mulheres, assim, ó, próximo dela. E aí eu tentei voltar pra trás. Quando eu voltei pra trás, a menina que tava comigo fechou a porta. E aí eu fiquei sem ação. E elas acabaram me agarrando, me sentando numa cadeira. E eu comecei a querer gritar. E elas falaram que se gritasse, elas iam fazer coisa pior comigo, que era pra eu ficar calada. E elas não faziam nada demais. E aí me sentaram na cadeira, e eu chorando, desesperada. Porque eu não sabia o que tava acontecendo, eu não esperava aquilo, sabe? E aí elas amarraram o meu cabelo, assim, todinho. E com uma faca, elas cortaram bem no toquinho aqui, sabe? Bem no toquinho mesmo. Gente, cortaram com a faca o cabelo? Porque quando ela soltou o meu cabelo de cima, acho que foi aqui embaixo. Quando ela soltou o meu cabelo aqui, o cabelo fez assim. E o cabelo que era comprido, que era até maior do que é hoje, ele sumiu. Ai, gente, que horror, viu? Nossa, gente, ciúme. Gente, ciúme é uma doença. Não, não, ó, gente, pelo amor de Deus. Nesse nível aí, gente, não é normal. Não, eu achei qualquer nível. Porque ciúme é um negócio que quanto mais você alimenta, mais você... Mais cresce e chega nesse ponto aí nas pessoas. Por isso que eu falo, gente, se você sente ciúme, que realmente, às vezes, é um sentimento que vem ali involuntário, você não pode estar alimentando ele e alimentando paranoias e teorias, entendeu? Você tem que deixar ele passar e tentar se convencer de que não precisa sentir ele. Ai, nossa. Porque você pode chegar a fazer loucuras como essa mulher aí, feita. Tô horrorizada. Vamos ver o resto. Ficou na mão dela. Ela falou assim, isso aqui é pra você aprender isso, porque você ainda nem se envolveu com ele. Isso aqui vai pro meu mega ré. Falou desse jeito pra mim. E eu chorando, solução, desesperada. Pra você aprender, a menina literalmente não fez nada. A menina só vivendo, morando ali com a tia. Coitada, perdeu os pais. A menina sem opção, basicamente, que ela teve que ir pra ali, porque ela não tinha onde ficar. E você vê como é bizarro, tipo assim, a pessoa não fez nada. Aí a pessoa, ela não quer ver que o cônjuge dela é o errado na situação de estar dando em cima. Não, e ainda por cima, dando em cima de uma pessoa menor de idade, né? Isso aí tem nome, a gente sabe. Olha que inferno. E ela falou assim, vou fazer mega ré com o seu cabelo, pra você aprender que com o marido dos outros, a gente não se mexe. Ainda mais com o meu marido, deu uma gargalhada na minha casa. Ela não fez nada. Aí eu falei pra ela assim, mas eu não fiz nada. E ela foi sentar um tapa em mim, começou a falar um monte de coisa pra mim, me cuspiu. Falou assim, olha, isso aqui é pra você aprender. Ou você anda na linha, ou eu vou acabar com a sua vida aqui dentro. Você tá me ouvindo? Gente, que mulher maluca, gente. Olha, gente, ciúme é isso aqui, tá? Pensa que se você acha ciúme bonitinho, isso aqui é ciúme. Não é bonito. Não, e pior, tipo assim, já deve ter acontecido do marido ter ficado com outras pessoas. E aí ela acaba já tendo essa experiência e aí só vai piorando. Ela só vai fazendo coisas piores pra tentar evitar que o marido traia ela. Sendo que ele vai continuar traindo, porque o errado é ele na história, né, gente? Ele que tá querendo trair ela. Ai, que inferno. Vamos de próxima história. Qual que é a próxima? Quebrou o celular da namorada na parede por causa de ciúme. Nossa, esse vídeo é outro tipo de vídeo que eu vou passar raiva, horrores. Jesus amado, vamos ver. O marido quebrou meu celular na parede por ciúmes. Nós estávamos juntos há cinco anos e o relacionamento já tinha chacoalhado bastante. Eu deveria saber que ele jamais mudaria o jeito ciumento e possessivo dele. Mas, no fundo, pra manter a família, eu queria acreditar que mudaria. Estávamos juntos no quarto e eu estava usando o meu celular. Vendo fotos e rolando o feed do Instagram. Ele estava do meu lado e observava a tela do meu celular quando passei pela foto de um ex-colega de classe. Algo na foto chamou a atenção dele, porque ele me pediu pra voltar e perguntou quem era aquele. Eu expliquei com calma que era um cara com quem eu tinha estudado no ensino médio. E até lembrei ele que eu já tinha comentado sobre esse tal cara e sobre a nossa amizade. Não se aceito, ele me perguntou se eu já tinha ficado com ele. Ele queria ter voltado pra foto do cara. Devia ser mais bonito que ele. E aí ele ficou ali e se sentiu ameaçado. Vocês querem que eu dê um exemplo aqui rapidão que eu acabei de lembrar? De caso de ciúme e como já estava muito na minha cabeça esse tipo de coisa? Porque eu fui uma pessoa que eu fui achar que no começo, quando eu comecei a me relacionar, eu achava que ciúme era uma coisa normal, que era uma coisa bonita. Esses dias eu fui contar pra Olive coisa que já aconteceu enquanto eu estava ficando com outras pessoas. E no meio da história eu falei assim, ai, mas desculpa, você vai ficar com raiva se eu contar isso? E ele me disse, não, por quê? Porque tem gente que tem ciúme de gente que você já ficou. Tipo assim, tem ciúme do seu passado, sabe? Eu já vi isso acontecer. E eu fico, gente, que pessoa maluca na cabeça. Tipo, você tá com ciúme do passado da pessoa, se ela quiser ela vai lá e fica de novo. Cara, e eu disse que não. Inclusive, disse que ele tinha namorado desde a época da escola e que eu também conheci ela. Intrigado e disposto a começar uma briga, ele me pediu pra ver o perfil do cara. Então eu abri o perfil e entreguei o celular na mão dele. O que ele estava procurando era alguma foto de casal pra ver se eu estava falando a verdade mesmo. E pro meu azar, não tinha nenhuma foto recente do casal no perfil dele. Então ele começou a insinuar que aquele cara não tinha namorada nenhuma e que na verdade eu estava tentando esconder uma mentira. Peguei o meu celular já nervosa e comecei a procurar alguma foto do casal como se eu estivesse devendo algo. Finalmente, encontrei uma foto no perfil dele em que ele estava abraçado com a namorada, mas a foto não tinha legenda. Quando mostrei pra meu marido, ele questionou que não tinha legenda, eles só estavam abraçados e por isso não parecia um casal. Disse até que ela parecia mais ser irmã dele. Eu já estava me tremendo de raiva quando disse que queria encerrar aquele assunto. E com isso, ele achou a desculpa perfeita pra afirmar que eu tinha sim ficado com o tal cara e estava tentando fugir disso. Ainda me perguntou se eu não tinha vergonha de ter ficado com o cara comprometido. Dá pra acreditar, eu estava sendo acusada mais uma vez de ficar com alguém que eu não fiquei. E pior, que tinha namorada. Enquanto eu tentava me defender, ele só me atacava. Nessa altura da discussão, ele já estava super agressivo e me xingava de diversos nomes. E no calor da briga, quando já estávamos gritando um com o outro, ele pegou o meu celular e atirou contra a parede com toda a força. O display do meu celular quebrou e eu sequer tive condições de consertar. Passei mais de um mês sem celular até conseguir comprar outro. O prejuízo foi todo meu. E a cada nova briga, ele sempre tentava me rebaixar com essa história. Ele sustentou essa crença de que eu fiquei com esse cara até o último dia do nosso casamento. Gente, pelo amor de Deus. Tem gente que não sabe estar num relacionamento, né? Pessoa, tipo assim, não tem noção nenhuma pra estar com alguém. Ela tem que ficar sozinha mesmo, por causa da vida. Porque ela não sabe lidar com o próximo. Eu tô sem acreditar até agora. Gente, eu tô sem acreditar. Eu não quero acreditar que eu choro dessa vez. Mona, como que pode a pessoa... Tipo, vamos aqui. Se fosse a pessoa dizendo assim, Ai, mas você tá me traindo com essa pessoa ainda. Viu uma conversa sua com ele que deu a entender outra coisa. Não ia justificar também. Não justificava o surto dele. Você vai entrar o celular da pessoa. Não, eu tô falando tipo o ciúme. Não justificaria o ciúme dele. Mas, gente, viu um perfil passando assim. E viu a pessoa... Pior que tem gente assim. Tem gente assim. Eu sei que tem gente assim. Eu já conheci muito. Nossa, que inferno. Vamos ficar sozinha pra sempre. Odiada. Mulher descobre traição do marido. E vai até o local de trabalho da amante. Pra entregar print da conversa entre os dois. E aí vai querer brigar com o amante. Vai querer fazer barraco com o amante. Por que não vai fazer barraco com o marido? É, o marido é capaz de até perdoar, né? Mas aí vai lá causando o trabalho da amante. Fazer ela ainda perder o emprego. Pra entregar a rivalidade feminina. É, que feio. A cena de uma mulher que teria descoberto a traição do marido. E ido até o local onde a suposta amante trabalhava. Pra expor a relação extra-conjugal. Viralizou nas redes sociais. Nas imagens feitas em Manaus, a mulher distribui... Olha. Tipo, sim, pra quê? Aí ela começou a distribuir o panfleto pra todo mundo que tava no trabalho da conversa. A custo de quê? Você vai terminar com a pessoa? Porque, gente, quando a pessoa trair você... Vamos aqui combinar uma coisa. Eu sei que deve ser... Você deve ficar com raiva da pessoa, sentir um enganado. Mas, por mais que seja piadinha do povo na internet... Mas você tinha um acordo com o seu marido. Você não tinha um acordo com o seu amante. Ele que quebrou o acordo. Você não vai girar de satisfação com ela. Não faz sentido, mano. E aí você tem duas escolhas, né? Ou você perdoa ou você termina. Aí você vai lá causar com o amante pra quê? Porque, geralmente, quando a pessoa vai causar com o amante... É pra perdoar. Quer continuar com o bofe, mesmo tendo traído. Mas ela quer se vingar de alguma forma. Quer sair por cima. É. É pra ego, gente. Exatamente. Ela não tem coragem de terminar e vai lá causar com a mulher. Vocês não concordam? Comenta aí embaixo. Vocês não concordam? Aí quando vê, ninguém concorda. Não. Tipo assim, se a amante sabe que a pessoa é casada... Eu também acho que ela tem um pingo de responsabilidade. Mas aí você não vai no trabalho da pessoa, né, bebê? No fim das contas, realmente, quem deve satisfação é o marido. Porque ela não foi brigar com o marido. Tipo, e antes que vocês tenham comentado, tipo assim... Ai, quando você é traída, é outra coisa... Mas, gente, você entende que você parava a pensar por dois segundos que não... Só se desgasta você também? Que não vale a pena pra você um negócio desse? Conversa sempre a funcionária do seu marido. O que provaria traição. Em horário de trabalho, a gente não fica dando isso enquanto o marido dos outros. Quem é o gerente aqui? Cuidado que tem o marido. Isso daí é uma... Olha, que louca! É ela falando pro povo cuidar com o marido dentro do trabalho da amante. Eu amo, gente, que assim... Tem uma pessoa, quando ela instaura o ciúme na cabeça... Ai, meu Deus. Que tudo é culpa só da outra pessoa. Não é culpa do marido. Cuidado com o teu marido. Parece que, tipo assim, é só culpa da amante. O que eu não gosto, gente, que você, pra ficar claro... É que é tão putado na cabeça que, tipo assim... É pra sentir raiva da amante que o marido é um santo. É porque na mentalidade de muitas pessoas heterossexuais, heteronormativas... É essa história de que o homem não consegue se segurar... E que uma hora ou outra ele vai arrumar uma amante... É meio que o processo natural do casamento, assim... Eles já aprendem isso, que... Ai, o homem é esse animal... E ele não consegue se segurar... E às vezes a esposa não dá conta do recado... Ele precisa ir na rua procurar... Que recado é esse? É, é o recadinho, né? Geralmente é o recadinho... E eles acham que é o recadão... Mas, enfim... Aí, fica nessa, entendeu? E aí, entra na cabeça delas... Que, tipo assim... Uma hora ou outra ele vai trair... Então, como uma hora ou outra ele vai trair... Eu vou tirar satisfação com a amante... Porque sempre vai ter uma amante... Porque é natural dele... É, porque é natural dele... Ela que se insinuou pra ele... E ele não conseguiu resistir... É, sempre é culpa da mulher... Ela vai brigar com a amante... Ah, não quero saber se a mulher é mais não... Vai entregar pra frente da cara do... Tá bem... Vamos aqui de próxima... Ó, a próxima... Não deixa o marido cumprimentar outra mulher... Meu Deus, gente... Ela tem muito ciúmes... Olha, ainda deu um tapa na outra mão... Que ele foi cumprimentar... Mentira, deixa eu ver... Não, quero ver de novo... Ela fez assim... Não, e imagina a briga que não deu... Isso aí o dia todo... Aí a pessoa perde um dia todo... Discutindo e brigando... Por causa de um simples aperto de mão... Sabe, gente... Não foi nem um beijo na bochecha... Foi um aperto de mão... Eu vou dizer uma coisa pra vocês... No mundo... Me diga que isso é mal... Existem muitas óleves, assim... Pessoas que nunca entraram num relacionamento... E que tem medo de entrar num relacionamento... Porque elas acham que vão passar por esse tipo de coisa... Você falava que era... Que achava que ia ter ciúme... Não, foi imitando a mulher... Ah, tá... Assim que não bateu... Então, tipo assim, gente... Às vezes as pessoas, elas... Iam mudar super certo no relacionamento... Olha como a gente mudou a vida uma da outra... Um relacionamento super saudável... Sabendo que você vai chegar com isso... Por culpa desse tipo de comportamento dessas pessoas... Que as pessoas como você... Muitas relacionadas não vão pra frente... Não... Pessoas como a Olive... Não querem nem saber de namorar... Porque elas não querem passar por uma coisa dessa... Se não existisse tanto ciúme, gente... Eu talvez tivesse namorado várias vezes já na minha vida... Eita, aí a gente não teria dado certo... É... Às vezes é até bom, né... Graças aos ciúmes que existem... A gente tá junto hoje, ó... Para a gravação... Cancela tudo... Para a gravação... Gente, isso aqui é uma doença... Vamos pro último... Que eu já tô me irritando... Eu já tô ficando nervosa aqui... Com o cabelo feio, vem... É, vamos ver, ó... Barraco no shopping... Mulher alerta a amante do marido... Que ele é pobre... Mentira, como assim? Vamos ver... Ele é pobre... Ele é pobre... Ele é pobre... Ele é pobre... Nunca vai ser... Pura aí... Pura, puta... Pura, puta... Pura, puta... É, mas aí serviu rivalidade feminina de novo... Sempre essa rivalidade feminina, né... Chegou a mulher no final... Mas ela tava alertando que o marido é pobre... Tipo assim... Não fica com ele não... Que ele não vai te dar nada do que ele prometeu, não... Entendeu? Às vezes ele não prometeu nada... É porque também o povo acha... Mas ele sempre promete... Ó, o povo acha também nessa... Nessa instituição aí... Nesse triplex que o povo aluga na cabeça dos outros... Que uma pessoa que tá sendo amante do outro... Ela tá por interesse do dinheiro... Nem é, gente... Às vezes o povo só quer queimar o anel também... Ah, mas às vezes é... Porque esses caras, quando tem amante... Eles geralmente inventam um monte de fanfic... Inventa que é rico... Que tem um monte de coisa... Pra conquistar a pessoa... Porque às vezes também é um fail... Aí a pessoa se interessa por outras coisas... Alguma coisa tem que ser interessante... Né? Ou ele é bonito... Ou ele tem um dinheiro... Ou... Né? Outras coisas... Mas alguma coisa tem que ser atrativa ali... Pra pessoa querer ser amante... Né? Então fica complicado... Daí... Às vezes ele falou... Ah, que isso tem dinheiro... E não sei o que... A mulher foi lá... Ele é pobre... Ele não vai te dar nada, não... Não vai te dar colar de diamantes, não... Mas ó... A gente... Ó, vocês falam muito que a gente briga nos vídeos... Mas quando eu vejo um vídeo desse... Eu fico muito tranquilo... Saber que a gente não tem esse tipo de coisa... Saber... Você já imaginou? Pois agora eu vou ter ciúme... Não posso não olhar de lado, né? Não, não vai mais poder mexer no celular... Você não vai mais ter celular... Com quem que você tá falando aí? Eu vou olhar todas as suas mensagens depois... Olha, você viu essa mulher bonita aqui... Que tá no meu celular comigo? Ó... Porque essa que tá aqui... Não parece com essa que tá aqui não... É pessoa diferente... Vai ser na rédea curta agora... Tá bom? Bom, gente... Esse foi o vídeo de hoje... Posso falar? O quê? Posso falar? Não... Chega de falar também... Até o próximo vídeo... Um beijo... Bye... É sobre isso... Agora aqui, ó... Eu que mando... Não vai ter mais essa palhaçada não... Não vai ter mais essa palhaçada não...